Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos seus corações, não sou hoje, mas para sempre, amém? Hoje quero comentar sobre o tempo depois do decreto dominical. É que tem muitos adventistas que veem que quando saiu o decreto dominical, é apenas um ano depois do decreto dominical. Então, com esse entendimento, existe muitos acontecimentos dentro do período quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos. Então, com isso, se é um ano, muitos irão logo se esconder nas montanhas, nas florestas, nas cavernas e vão negligenciar a pregação do Evangelho. Portanto, eu quero alertar a todos, irmãos adventistas do sétimo dia. Quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, não é apenas um ano após o decreto dominical nos Estados Unidos. Mas tem um período, sai o decreto dominical nos Estados Unidos, tem um período de uns três anos e meio para sair o decreto dominical mundial. Aí, depois do decreto dominical mundial, começa a contagem regressiva dos mil e duzentos e noventa dias de Daniel XII para Miguel se levantar. Então, é um total, um período de sete anos a partir que saiu o decreto dominical nos Estados Unidos. Porque tem um período para nós levar a mensagem, o período da chuva seródia. E assim, os acontecimentos finais, não é apenas de um ano. Então, nesse caso, se as pessoas crerem na teoria dessa heresia de um ano após o decreto dominical nos Estados Unidos, que acontece que eles irão se esconder nas montanhas, florestas. E quando o povo de Deus concluir sua obra e chegar o tempo de realmente eles se esconderem, eles já vêm vindo, esses os que se esconderam primeiro, já vêm vindo de lá, das florestas e montanhas. E negros, em cérebro de Deus, o caso acontece que se perderão, porque sem profecia o povo se corrompe. No inglês, perece. Então, devemos saber as profecias finais. E sobre a questão dos sete anos, nós podemos basear em Gênesis. Ali, quando Noé entrou na arca, passou sete dias depois que veio a chuva. Então, sete dias simboliza sete anos. Nós podemos simbolizar também ali que quando Cristo, do seu batismo, até o apedrejamento de Estevão, foi sete anos ali de misericórdia para a nação judaica. E nós vê ali a destruição de Jerusalém no ano 70. Um homem passou sete anos avisando da destruição de Jerusalém no ano 70. E a Eloagir diz ali, é simbólico. Aquela destruição de Jerusalém no ano 70 é o símbolo da destruição do fim do mundo. Então, a partir do decreto dominical, nos Estados Unidos, tem sete anos de misericórdia. Vamos ter paciência, vamos estudar as profecias para que não façamos coisa errada. Fugir antes do tempo. A saída do decreto dominical não é o tempo de fugir, mas é o tempo de a igreja dar a última mensagem de misericórdia ao mundo. Pregar o evangelho ao mundo. Que Deus abençoe você que entra no canal Profissões Finais para ter outros vídeos explicando detalhadamente sobre esse assunto. E você vai compreender as profecias desses últimos dias. Que Deus abençoe você. Não sois, mas para sempre. Amém. Que base vocês têm na Bíblia e no espírito de profecia para afirmar que depois da primeira lei dominical que sairá nos Estados Unidos se passará sete anos? Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7, 4, sete dias simboliza sete anos e, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27 Cristo fez durante uma semana, isto é, durante sete anos. Firmou aliança com muitos. Que foi do batismo de Cristo até o apedrejamento de Estevão. E então a nação judaica deixou de ser nação eleita. Na metade dos sete anos foi a morte de Cristo. Assim também com a lei dominical nos Estados Unidos inicia os sete anos. Mas na metade dos sete anos virá o decreto dominical mundial. Assim como Cristo deu sete anos de misericordia para a nação judaica, dará sete anos de misericordia para este mundo a partir do decreto dominical nos Estados Unidos. Durante sete anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobreviver à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos. Uma voz contra Jerusalém e contra o Templo. Uma voz contra os noivos e as noivas. Uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente, Pai! Ai de Jerusalém! Pai! Ai dos habitantes dela! Seu clamor de aviso não cessou senão quando foi morto no cerco que havia prédito. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericordia de Deus e calcou a pés a sua lei. Grande Conflito Páginas 30 e 36 Na metade dos sete anos que este homem estava avisando sobre a destruição de Jerusalém, o general Sestil cercou Jerusalém no ano 64. E no ano 70 o cerco foi reassumido pelo general Tito. E então no fim dos sete anos Jerusalém foi destruída. Assim também Deus vai dar sete anos de advertência a este mundo a partir da primeira lei dominical. E na metade dos sete anos virá o decreto dominical mundial. E no final dos sete anos chega ao fim do mundo. E no final dos sete anos